de servidores também que trabalham conosco dentro desse núcleo, para que todas essas ações possam acontecer. Além disso, também agradecer a toda a equipe da nossa assessoria de comunicação do Instituto Federal Fluminense, o pessoal do design, da assessoria de comunicação, também o pessoal da transmissão, do multimídia, que conosco aqui também organiza todo esse nosso momento. Então, hoje temos aqui a participação do Federico, que daqui a pouco vai estar aqui, entrando por essa sala, também a professora Maria Regina Calamura, diretamente da USP, vem conversar um pouquinho conosco sobre desenvolvimento socioambiental, também sustentabilidade, e a participação do professor também Vicente Oliveira, nosso diretor-geral do campus Itaboraí, do nosso Instituto, falando um pouquinho também sobre toda essa política socioambiental dentro da nossa própria instituição. Lembrando aqui, mais uma vez me apresentando, Valdeir, coordenador do nosso Núcleo de Estabilidade, e já colocando a nossa agenda, já do mês que vem também, no dia 23, estaremos mais uma vez com o último seminário do ano, que vamos tratar os assuntos, trazendo aí materiais verdes e também a ideia do racionamento de compras, a ideia de compras inteligentes, também na faixa da sustentabilidade. Aí, peço a vocês que daqui a pouco, aqui do ladinho, aqui na descrição do link, tem aqui algumas informações para vocês poderem inserir. Então, não deixem de preencher ali o linkzinho, tem um linkzinho com a inscrição, para que você possa fazer a inscrição e depois receber o certificado de participação deste evento, e também encaminhar as perguntas aí, as sugestões, tudo que você quiser também escrever, lá no formuláriozinho, para poder interagir com o pessoal que está conosco, participando aqui. Então, pode mandar perguntas, sugestões, opiniões, para que a gente possa estar conversando um pouquinho sobre o tema com você, tá bom? Agradecendo mais uma vez a participação de todos, pegue esse link, divulgue aí para o pessoal do YouTube, para a mãe, para o pai, para o vizinho, para o gato, para o cachorro, para que essa participação, a gente possa desenvolver essa mentalidade, essa sensibilidade com relação a esse tema da sustentabilidade, que é tão caro para nós, tá bom? Assim, mais uma vez, agradecendo a participação de todos, Frederico, é contigo aí, pode assumir a nave e dar continuidade a esse nosso evento de hoje, do nosso núcleo de sustentabilidade. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Frederico. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Frederico, eu sou membro do núcleo de sustentabilidade, sou professor do campus Kissamã e atualmente também contribuindo com o campus Itaboraí, do Instituto Federal Fluminense. E estou aqui hoje para fazer a apresentação desse seminário, como o Valdir já falou, é o segundo seminário do núcleo de sustentabilidade desse ano, né? Nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade e desenvolvimento socioambiental. Como o Rodrigo também falou já, né? Vou relembrar aqui que vai aparecer um link aí no chat e também na descrição do vídeo para vocês fazerem a inscrição, para poder ver a emissão de certificados, tá bom? e também gostaria de apresentar, né? Fazer um convite para dois cursos que fazem parte das ações de capacitação do NUSIF, nosso núcleo de sustentabilidade. Primeiramente, é um curso interno, um curso que vai ser ministrado pelo professor Vicente, um curso cujo tema é desenvolvimento socioambiental, tá? Vai ter início na semana, na próxima semana, as inscrições estão abertas, e também esse é pela escola de formação do nosso instituto e também o núcleo sugere, né? A participação no curso da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública sobre sustentabilidade e administração pública, tá bom? Então, esse evento de hoje, ele é um convite também e uma sugestão, uma introdução a esses dois cursos, um interno, né? do nosso instituto e um da ENAP, tá bom? Então, nesse momento, eu vou fazer a apresentação aqui dos nossos participantes, né? No dia de hoje. Então, primeiramente, a professora, vamos ter a fala da professora Maria Regina Kawamura, que é professora de Física do Instituto de Física da USP, da Universidade de São Paulo. Ela já foi coordenadora da licenciatura e também atua como orientadora e professora do programa de pós-graduação Interunidades e Ensino de Ciências, lá também da USP, né? Que é uma parceria entre institutos de Física, de Química, de Biologia e de Educação. A professora Maria Regina atua nas áreas de ensino de Física, meio ambiente e várias questões relacionadas ao ensino de ciências. E o professor Vicente é atualmente o diretor do campus do Itaboraí, um campus que é sem criado. Ele é professor titular do nosso instituto, o Instituto Federal Fluminense. Ele também é doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e atua, já atua também na... atua no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental, do mestrado profissional de Alectual e Transcrição e Tecnologia para Inovação, o Prof.NIT, e o doutorado profissional em Modelagem e Tecnologia para o Meio Ambiente aplicados em Recursos Hídricos, que é o AMBI-Hídrico. Então, nesse momento, então, eu vou passar a palavra à professora Maria Regina, que vai fazer uma apresentação para a gente e quem tiver... quem tiver perguntas, pode colocar no chat, que eu vou anotando aqui para passar para a professora Maria Regina e depois, na sequência, o professor Vicente. Tá bom? Então, obrigado a todos e todas, sejam bem-vindos, espero que gostem. Professora Maria Regina, fique à vontade contigo, pode abrir sua câmera. Olá, Fred, olá, Vicente. eu agora, como sempre, estou procurando aqui por que ele não está compartilhando, mas a gente insiste, né? A gente já te vê, já te ouve, já está ótimo. É, mas não tem a tela ainda, compartilhada. Vamos lá, de novo, está tudo bem. Agora, sua câmera fechou aqui para a gente. É, iniciar compartilhamento, que o compartilhamento não existe. Acabamos de testar ainda agora, estava tudo tão bem, não falei que na hora não dá certo? Ai, ai, ai. É sempre assim. Vamos lá. Vamos lá. É sempre assim, aguardem, que no fundo tudo dá certo. Compartilhar. Sim. Está indo. Está indo, né? Perfeito. Já está na tela. Está no modo que eu queria, né? Isso. Vamos deixar nesse modo de apresentação, né? Porque fica melhor para a professora lá ver a própria tela. Eu posso ver a cara de vocês, quer dizer, não sei se eu vejo a cara, mas pelo menos alguma coisa. Tá. Vou fechar a minha câmera aqui, tá? Você vai fechar? Quer que fique aberto? Não vou fechar. Ah, tanto faz. Posso fechar. É, se você não... Bom, se você quiser ver a câmera, eu quero ver a cara de alguém, eu vou fazer a câmera. É, eu quero ver a cara de alguém. Bom, se não, não vou falando aqui para a parede, não. Então, tá bom. Vou voltar aqui. deixa eu ver aí. Bem, gente, muito prazer para todos e todas que estão aí. Uma quarta-feira tarde, deve ser um horário de vocês de trabalho, né? e eu queria agradecer muito e eu queria agradecer muito o convite do Fred e do grupo de vocês, do Núcleo de Sustentabilidade, para trocar ideias, né? Isso é muito bom, trocar ideias e, sobretudo, descobrir quais são as ideias importantes para vocês, né? Então, é por isso que eu acho que é uma oportunidade muito boa de estabelecer um pouco um diálogo. Eu tenho um pouco de dizer de onde eu falo, quer dizer, eu tenho trabalhado com o ambiente e tenho dado muito curso a partir de, sei lá, uns 20 anos que eu dou um curso de física do meio ambiente. Mas isso não quer dizer nada, porque, nesse período todo, tudo foi mudando. Então, é bom, porque a gente vai acompanhando as mudanças que vão acontecendo, a gente vai se inteirando de novas perguntas, novas demandas, novas coisas para falar. E o pior é que isso vai acumulando muita coisa e a gente nunca sabe quando você pede para fazer uma palestra o que você vai botar nela. Esse que é o grande desafio. Mas vamos lá, vamos tentar. Então, o que me disseram que eu precisava falar sobre sustentabilidade e desenvolvimento socioambiental. É isso, né, Fred? Acho que era. Eu só botei, acrescentei aqui um desenvolvimento socioambiental, porque existem muitos. Eu vou trazer alguns conceitos que talvez não sejam muito familiares, mas vou passar muito depressa. E, no final, aquelas coisas que ficarem mais dúvidas, especialmente em relação à complexidade e à entropia, a gente volta, né? Volta sob forma de pergunta, e aí não é muito problema. Bom, para falar sobre isso, já começa um grande problema. O que é desenvolvimento socioambiental? E é isso que eu vou tentar colocar aqui como um contexto. O contexto socioambiental. É interessante, porque está aparecendo lá o modo apresentação, mas não devia, né? Eu vou tentar passar para o modo... Posso, Fred? Vai acontecer um problema aqui. Mas eu vou passar. Pronto. Sim? Sim, está no modo apresentação. Tá, agora está no modo apresentação. Legal. Então, é o seguinte. Antes de começar a falar, eu preciso colocar um pouco o contexto, o contexto que eu vou tentar trabalhar. E esse contexto já é complicado. Bom, eu lembrei de deixar aqui registrado que em algum momento a gente precisa discutir as fake science no âmbito das questões ambientais, no âmbito do negocionismo climático. Isso a gente pode fazer mais no final, porque isso é uma vertente da fake science muito relevante e muito expressiva hoje em dia. e isso é uma tarefa do formador, quer dizer, é uma tarefa de nós, enquanto divulgadores, enquanto formadores, de nos apropriar dessas anticiências nesse campo. Mas eu vou... Eu gosto dessa imagem aqui, depois a gente explica, ela é uma imagem que a NASA construiu, não é porque a Terra é redonda, a NASA construiu essa imagem, ao contrário do que a gente acha que isso é uma fotografia. E a fotografia que eu gosto mais em termos de ambiente é uma terra bem complicada, bem difusa, no meio de um mundo mítico. Pois bem, como é a questão? A questão é que vocês já vão me perguntar, legal, o que é desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade? E aí tem uma série de outras designações. Desenvolvimento ecológico, crescimento sustentável, crescimento próspero. Vocês já devem ter ouvido falar em muitas dessas designações. E só para discutir isso, tudo bem, podemos levar um grande tempo e, ao mesmo tempo, é uma situação muito teórica, porque eu teria que entrar em várias situações. Eu prefiro pensar na questão. Qual é a questão que todos esses termos e o desenvolvimento socioambiental nos convidam? É que nós somos quatro, oito bilhões de pessoas, de humanos, alguns não são tão humanos, mas oito bilhões, num planeta de mais de quatro bilhões de anos. E que a vida na Terra, a vida nossa, de humanos na Terra, é o piscar de olhos nesse tempo todo, cheio de condicionamentos, de coisas etc. Essa é a minha questão. Como é que se dá o futuro desses oito bilhões nos tempos atuais? E isso é fundamental. Não dá para as questões ambientais, são absolutamente essenciais para qualquer futuro. E esse futuro pode se chamar de qualquer sustentabilidade, desenvolvimento, não desenvolvimento, se vocês quiserem. Mas é essa a questão. Então, colocada essa questão, eu vou colocar um pouco da abordagem. parece que é uma questão muito difícil, claro, e a gente sabe porque existem inúmeras incertezas. Mas, acima de tudo, ela faz parte de uma coisa chamada complexidade. Quer dizer, a abordagem que eu gostaria de ter e gostaria de dar é a abordagem da complexidade. E é isso, eu não sei muito quanto vocês sabem dela e quanto vocês se integrariam melhor com ela. Eu estou considerando aqui complexidade como paradigma. Paradigma da ciência. Quer dizer, nós temos uma física clássica que a gente aprende em geral na educação básica e nos primeiros cursos da universidade. A gente tem uma física moderna, um paradigma da física moderna. E agora a gente tem um paradigma que alguns reconhecem já como paradigma, que é um paradigma da complexidade. Todo paradigma não substitui o anterior, ele acrescenta. Então, dessa maneira, a complexidade acrescenta alguma coisa à visão de mundo que a ciência hoje traz. E mais, ela traz complexidade que não é a mesma coisa que interdisciplinaridade. Complexidade não é o contrário de simplicidade. Complexidade é um, olhando desse ponto de vista, ele é um paradigma. De certa forma, as ciências humanas também trabalham muito com a ideia de paradigma, com a ideia de complexidade. Talvez vocês conheçam, Mohamed, por exemplo, um pouco da turma do Henrique Leff. Tem vários pensadores que trabalham a complexidade. Mas eu queria trazer a complexidade dentro da física, dentro da ciência, que é um pouco diferente que esse outro olhar das humanas trazem para a complexidade. Então, a minha complexidade, não é minha, é um conjunto novo de coisas. E esse conjunto novo é um sistema de partes interagentes. Quer dizer, todo sistema de muitas partes é um sistema complexo. E tem uma coisa, tem algumas propriedades, se é um sistema complexo, se é um sistema complexo, mas tem algumas coisas que são importantes. É um sistema formado de muitas partes, mas o todo não é a soma das partes. cada parte tem uma função do todo. Só que agora eu não consigo prever o todo a partir da previsão das partes. Acabou a soma das partes, não dá mais. No fundo, o que esse paradigma questiona é a própria princípio da superposição, que eu acho o máximo. Não sei se vocês gostam, mas eu acho o princípio da superposição o máximo. Agora já não dá mais para colocar o princípio da superposição aqui. Quer dizer, não é um efeito que se soma a outro. E, fora isso, esses sistemas têm propriedades emergentes, que é também uma coisa nova que aparece. Propriedade que aparece com o todo que não aparece nas partes. E mais, não dá para conhecer o todo. Não dá. Não dá para você pegar um sistema complexo e dizer, por exemplo, uma célula, como é que ela funciona, como é que... Não dá. Eu posso fazer agora algumas previsões, só previsões. e, por isso, eu não tenho mais certezas. Eu deixo aqui para vocês depois olharem. É mais ou menos isso que o... Gente, não está aparecendo a minha metade da tela. Quer dizer, metade, uma parte da tela não está aparecendo. Vamos ver se eu consigo. Acho que é pior. Porque essa é uma fala muito interessante do Prigogine, que ele diz o seguinte, olha, a física tradicional tinha certezas e conhecimento, completa certeza. Esquece tudo isso. Não tem mais. Desde que a instabilidade é incorporada à significação das leis da natureza, tem um outro sentido. Da hora avante, é só probabilidade. Não tem mais certeza. E isso vai impactar profundamente sobre a questão das fake news, da discussão das fake news. Eu deixei aqui um negócio que não sei se vai funcionar pelo seguinte, porque a gente pensa que o problema da complexidade vai aparecer com um negócio muito complexo, muito peri. Não, o problema da complexidade nem aparece mais aqui do que eu queria. O problema da complexidade pode ser um pêndulo. Um pêndulo não é... Um pêndulo é um sistema complexo, pode ser um sistema complexo, não um pêndulo simples, mas um pêndulo pode ser um sistema complexo. E eu acho que, quer dizer, todo mundo já estudou um pêndulo, já viu esse negócio funcionar com um pêndulo simples na escola, etc. Mas, se eu transformo ele num pêndulo de duas partes, num pêndulo complexo, ou seja, num pêndulo composto, é imprevisível o funcionamento dele. Ninguém consegue fazer um sistema de equações que não são lineares, simples, serem resolvidos. Em outras palavras, eu digo que isso é... Sumiu. Socorro. Socorro. Em outras palavras, eu estou querendo colocar... Socorro, que eu não saio daqui. Espera aí. Não, pronto. em todas as palavras, eu estou querendo dizer para vocês que complexo pode ser simples, mas desde que tenha propriedades que se conjugam de tal forma que a previsibilidade fica imprescindível. Pois bem, então, isso é um primeiro problema. Está no meu contexto, no meu contexto é responder àquela questão, a minha abordagem é da complexidade, e mais. E agora, a questão ambiental. Na questão ambiental, a gente pode fazer uma coisa muito legal, que eu tenho feito muito, que é acompanhar historicamente. Como é que apareceu as nomenclaturas, como é que apareceram as várias vertentes dessa discussão e como é que elas têm impactos diferentes e, no fundo, traduzem compreensões ou até ideologias diferentes quando eu faço essa progressão. O feito estufa é muito mais antigo, depois foi. Eu vou chamar isso tudo de mudanças climáticas. É diferente. Eu não gosto muito da mudança climática porque ela acaba achando que é só clima. Não. Elas são mudanças ambientais, sociais e globais. Mas, para ficar mais fácil, eu vou chamar isso de mudanças climáticas. Então, tudo bem, meu contexto é da complexidade, as questões ambientais, eu trabalho com mudanças climáticas. E aí eu tenho, claro, que colocar o que eu acho. eu não posso achar que tudo é muito... Eu tenho posições aqui a serem trabalhadas nesse contexto. Eu deixo também para discutir mais adiante o livro do Novo Iluminismo, mas é a crise da globalização, a crítica ao consumismo e a superação da desigualdade. São as coisas que atendem à necessidade de respostas nessa discussão que a gente faz. Tudo bem. Aí eu fico com o problema. O que eu faço? Eles querem que eu fale tudo isso em 15 minutos não vai dar. Então, eu vou escolher duas possibilidades, duas falas, dois eventos. E, no final, eu vou tentar justificar um pouquinho esses dois eventos que eu escolhi. O primeiro evento que eu vou escolher é sobre as políticas de energia. Pensando que o petróleo representa para vocês um aspecto importante dentro, não só geograficamente, mas dentro da sustentabilidade. E a pergunta é petróleo é o vilão? Petróleo é o vilão das mudanças climáticas? É isso que eu vou tentar exemplificar, mais do que responder. E a segunda questão que eu vou trabalhar é a dinâmica da vida no planeta. São dois aspectos diferentes que eu acho que eles complementam. Eles são completamente diferentes, mas eles complementam a ideia de desenvolvimento, sem precisar entrar em tantas daquelas discussões sobre tipos de desenvolvimento. e etc. Bom, políticas de energia. Então, vou começar por uma e depois eu passo para a outra. Deixa eu ver se estou dentro do meu tempo. Estou mais ou menos. Vou tentar ser mais breve. Aqui é muito fácil, porque eu vou trabalhar com dados que vocês conhecem. Mas só queria lembrar o que é política de energia. primeiro que eu preciso conhecer alguma coisa de petróleo. Não dá para fazer, sair trabalhando com dados e etc. sem saber muito o assunto. Esse livro Petróleo, eu não sei, provavelmente vocês conhecem, ele é fantástico, só que eu não recomendo a leitura, porque é um catatau de não sei quantos mil páginas, mas ele é muito bom quando você quer saber coisas, eventos e etc. E esse mesmo autor escreveu um mais moderno que o mais atual que se chama A Busca. Esse aqui também é interessante, porque ele vai buscar as alternativas ao petróleo. Mas ele vai buscar de um jeito que a gente não está acostumado, mostrando a tecnologia, os eventos que se sucederam, os conflitos entre as grandes agentes, empresas, como é que elas vão se digladiando em frente aos problemas etc. Então, nada para ser lido, mas só para ter como referência de um contexto menos, digamos, só técnico. E também porque as políticas de energia são um problema. As políticas hoje na sociedade são um problema. É claro que eu preciso para uma política um projeto de sociedade. Onde vai ter energia? Quem vai precisar dela? Quais são os problemas? O que eu vou privilegiar? Que tecnologia? Que demandas? Que roja? que problemas eu tenho? Isso não existe. Não existe um projeto de sociedade. O que existe é esse real com interesses, com royalties, com interesse econômico, profissões, desculpe, pressões etc. Eu uso bastante os dados da empresa de pesquisas energéticas, que é o Web, e acho que é o mais que posso usar, mais próximo de uma coisa mais, digamos, mais teórica. Existe também, ele já tem, um plano nacional de expansão da energia, que também recomendo, porque ele está nos próximos 10 anos. Nunca se sabe o que vai acontecer depois do domingo com esse plano, mas é um plano, existe um plano. Pois bem, eu vou pegar, então, justamente o balanço energético, e eu quero saber, eu queria olhar o petróleo nessa matriz. O petróleo na matriz, como é que o petróleo, para saber se ele contribui ou não para a mudança climática, como é que ele está na nossa matriz energética. Bem, vocês conhecem o balanço, vocês sabem mais ou menos, acho que vocês conhecem o balanço da matriz, e esses dados são todos conhecidos. Então, vou pensar mais ou menos rápido, porque me interessa mais é o sentido que eles têm do que o dado em si. É a abordagem que me interessa. Tudo bem, então, eu vou buscar o petróleo, para saber alguma coisa do petróleo. E aí, pronto, eu vou primeiro começar a pensar o petróleo com a matriz elétrica. Isso é fácil. A gente sabe que 65% da matriz brasileira é hidráulica, então, ela é ótima, ela é uma matriz limpa e, portanto, ela é renovável. E aí, claro, se eu pegar agora no Brasil todo, eu tenho 80% da matriz elétrica, elétrica, é renovável. Só que isso aqui é um número muito importante se eu comparar com o mundo. no mundo, esse valor de 80% renovável você não encontra em lugar nenhum. Você encontra, sim, em alguns países pequenos, mas em grandes no mundo ela é 23% e ela é, na União Europeia, 32%. Então, do ponto de vista elétrico, nós estamos bem na fita. Claro, eu vou pegar agora do ponto de vista geral, que é o que interessa, que é onde o não renovável vai aparecer o petróleo. O petróleo vai aparecer, petróleo, gás natural, etc. vão aparecer justamente nas não renováveis. E essas, no Brasil, elas significam 57%. Da mesma maneira, eu posso olhar isso no mundo. Então, eu já localizei de onde está o petróleo e olha que, repara que ele é, das não renováveis, ele é a mais significativa. Poderíamos falar mil horas aqui, mas não vamos. E nós vamos olhar isso no mundo. No mundo, nós não renováveis, no Brasil é 57%, que parece muito, mas se eu olho para o mundo, é 86%, 90%. Então, de novo, na questão climática, na questão da mudança climática, o petróleo ou as energias não renováveis, no Brasil, tem um panorama muito favorável, tanto na base elétrica, quanto na base geral. é claro que nós temos que sempre pensar na melhoria desses números e no aumento, numa diminuição do não renovável. E aqui eu tenho os vários âmbitos em que ela aparece, pereré, pereré, pereré. E aí eu posso também pegar, justamente pensando na situação climática, emissão de CO2, e aí eu vou ter um monte de países que vai ter uma emissão condicionador muito maior e o Brasil aparece lá em algum canto, não tão expressivo, 6, 7, 8 lugar. E aí também é legal fazer por habitante, porque você tem países diferentes com números de habitantes diferentes. O problema é que, se eu pego esta... Tá, onde vem? Eu pego esta mesma coisa na situação global, que a situação global, do jeito que está sendo discutida hoje, o Brasil aparece em quarto lugar. Embora só mais emissões do que o Brasil, eu tenho Estados Unidos, China e Rússia. E isso aqui, ela está minando, digamos, a discussão das energias renováveis e não renováveis. Por quê? Porque todo esse pedacinho verdinho aqui, ele não é... Ele é de manuseio da terra. Ele não é de combustíveis fósseis. Essa diferença em que, quando eu olho as emissões de efeito de estufa no Brasil, a mudança de uso na terra é 45% e na questão da energia é 21%. O que eu estou dizendo com isso? Que não dá para a gente responder a uma questão com outra. Na situação global, nos países que mais emitem CO2, eu tenho que olhar esse olhar. E aí eu tenho esse olhar, se eu quiser pensar em termos de efeito de estufa, esse gráfico aqui ao longo do tempo. Gente, eu depois volto, se vocês quiserem, mas não é isso que é importante. O que é importante é que esse vermelhinho é a questão da energia. Dentro da política de energia, dentro da política que eu quiser traçar, esse vermelhinho aqui é a questão da energia. Mas, olha, o uso da terra, a mudança de uso da terra é muito maior. É um problema tão grande quanto ou maior porque ele tem uma variabilidade maior. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que, se eu pegar um problema em que os dados são completamente confiáveis, ou completamente não, mas bastante confiáveis, de tentar olhar a política de energia e tentar olhar o lugar do petróleo, nas relações de mudança climática, ele não é o vilão. Há outras coisas importantes que têm que ser trabalhadas. Então, não adianta eu pensar só no gás natural, na eólica, na solar. Tudo bem, posso pensar em tudo isso, mas eu não posso deixar de pensar nas questões que são diretamente ligadas ao petróleo e que mostra que é justamente, a contradição que é a natureza mesmo, que é o desmatamento, que é o uso da terra. Terra se opõe a petróleo, mas justamente no uso da terra é que está o problema das mudanças climáticas em relação ao petróleo. Ou seja, nem tudo que parece que contribui para a mudança climática contribui mesmo. E as políticas são centradas, muitas delas, muitas, apenas nas questões da energia e nas metas de produção de energia limpa, inclusive em várias agências diferentes. E muito menos centradas até em políticas de eficiência, de conservação, de transformação. Então, é para tentar tirar um pouco o peso de algumas bandeiras que são colocadas. Se a gente trabalhar com o fim dos combustíveis fósseis, trabalhar com a substituição do petróleo, a gente está resolvendo o problema da mudança climática. não está. Não só não está resolvendo, como tem outras muitas questões que eu não vou trabalhar também agora, que dizem respeito às próprias comissões climáticas, COP, os créditos de carbono. Tudo isso aqui é colocado em geral em termos da matriz energética e que não é o caso da gente, acabamos de ver, que precisa ter cuidado. Eu adoro esse exemplo aqui do Pantanal, que também é outro exemplo, que isso não é mas nossa, é uma crise hídrica. Não é bem isso. Parece que é uma crise hídrica, mas é muito mais do que uma crise hídrica. E o buraco da camada de oção, ninguém esquece que o buraco abre, fecha, tem toda uma dinâmica. Não, não, não. Ele contribui para o efeito de aquecimento. Enfim, nós temos aqui uma série de elementos. Bom, pessoal, vamos ver se agora retorna aqui quem chegou depois. Boa tarde a todos e todos. A gente está aqui apresentando o segundo seminário do ano do Núcleo de Societabilidade do Instituto Federal Fluminense. Aproveito para lembrá-los, né, de colocar, de fazerem perguntas. A professora Maria Regina Kawamura fez uma cobrança aqui, né, que a gente façamos perguntas no chat, tá bom? Além disso, aproveitar de novo, né, fazer um pedido para colocarem, preencherem o formulário para inscrições no evento, para receberem o certificado, tá bom? E convite a, fazer convite a dois cursos, um que o nosso Instituto está oferecendo, tá, as inscrições estão abertas, o link também acredito que esteja no chat, e o curso da ENAP, tá, também sobre sustentabilidade, também disponível no chat, tá bom? Então, a gente vai, a professora Maria Regina vai voltar um pouquinho, ela havia falado inicialmente da questão, né, da complexidade do, e usando o exemplo do petróleo, agora, da vida, tá, espero que estivesse mais ou menos nesse ponto aí, quando a gente perder o som, tá, então, mais uma vez, desculpem pelo problema técnico aí, né, professora Maria Regina, por favor. Obrigada, Fred, desculpe a vocês também, eu vou fazer uma, para a gente não ficar muito prejudicado em termos de tempo, eu vou fazer um pouco mais abreviado essa, a segunda parte, né, desse segundo exemplo, que diz respeito à sustentabilidade e ao desenvolvimento, que é um pouco mais, é o menos conhecido, talvez, que é o desafio de encontrar a vida nesse panorama de discussões ambientais. então, eu vou fazer bem rápido, mas no futuro a gente pode, se alguma pergunta, a gente volta. O primeiro problema é como que ela aparece nas discussões do IPCC, eu já resumo, quase não aparece. Como é que a vida aparece nas questões ambientais? Ah, porque também não aparece, os biólogos vão falar na fauna, flora, os engenheiros gostam muito dos aspectos físicos, muitas vezes vão estar ligados a olhar a natureza como um provedor de materiais e de bens, mas, enfim, como vida não aparece. Também não aparece, eu estou, e eu brinco, que também não aparece nem na mídia, porque na mídia vai falar do ursinho, coitadinho, na biodiversidade e tal, também não aparece. Então, como é que a vida é considerada nesses três âmbitos, seja nas questões ambientais, seja na discussão mesmo das questões de na mídia, a vida, a vida em si, não aparece. Como não aparece, Regina? Claro que está, a vida está lá. É, não está. Não está no sentido da vida em si, no que a gente sabe sobre a natureza viva e a vida no planeta, no sistema Terra. O que eu, acho que na pandemia ficou muito claro, mas também a gente deixa um pouco mais depois essa ideia, e o que eu precisaria para trabalhar, como é que a vida está no sistema? Eu precisaria da ciência, mas que ciência é essa? Eu preciso da termodinâmica. E eu preciso dos princípios da termodinâmica, que é tudo que eu sei. Eu só sei que a natureza funciona assim, a natureza funciona como eu aprendo, que a física me ensina, que a energia se conserva e que a entropia aumenta. A energia se conserva mais ou menos, porque a energia está sempre se transformando e está perdendo, de certa forma, está aumentando a desordem dela, do potencial que ela tem, dessa energia, e é por isso que a entropia sempre aumenta. Então, a desordem sempre aumenta, gente, não há mundo, não há impacto. Eu tenho que lembrar que isso existe e que isso são leis da natureza, que por mais que eu queira produzir e fazer, eu tenho limitações que vêm desses princípios. E aí, eu coloco a vida nesse negócio. eu vou deixar depois para a gente discutir melhor a entropia. Ah, bom, a entropia, vocês sabem, a entropia, só para lembrar mesmo, a entropia sempre aumenta. No universo como um todo, a energia se degrada e a entropia aumenta. Ou seja, eu estou chamando de entropia aqui só para ficar mais fácil, estou falando de desordem e ordem, que as pessoas precisam depois definir o que é desordem, mas tudo bem. A desordem sempre aumenta. Legal. E aí, eu vou lá e tal, eu vou fazer o meu, o meu, como é que o negócio é aqui, que eu vou botar meus, fazer aqui um pequeno erbalho, um terráculo. Vou botar um vidro e eu coloco lá o vidro, fecho, ponho lá uma plantinha e põe um pouquinho da água, mas só um pouquinho da água e pronto. E deixo ela e a planta vai crescer dentro desse vidro. E dentro desse vidro, o que eu estou vendo? Onde é que estava? A água, o CO2, tudo espalhado dentro do ar do vidro, o vidro termético. E ele vai se agregando e vai fazendo as plantinhas. Então, a plantinha que está ali, ela está diminuindo a entropia. Ela está aumentando a ordem desse sistema. Mas não era proibido diminuir a entropia? A vida diminui a entropia. Óbvio que isso não contradiz a segunda lei da termodinâmica. Depois a gente pode voltar a essa ideia. No contrário, desde que o sistema é aberto, porque está passando luz e sem sol, sem luz, isso não aconteceria. E a vida, para diminuir a entropia, ela requer informação. E para diminuir a entropia, eu estou indo contra uma ideia mais geral de que a desordem vai aumentar exatamente para colocar ela em termos do desenvolvimento socioambiental. e para que isso aconteça, é necessário que eu tenha fluxo. É necessário que qualquer plantinha, qualquer vida, qualquer, qualquer vida é um sistema instável, ele não é, não está em equilíbrio térmico, equilíbrio térmico é morte, e está passando um fluxo de energia por ele que faz com que ela está crescendo, ela está armazenando alguma coisa, está armazenando a quantidade até de CO2, de água e etc., numa certa existência. E essa existência, ela é anti-entrópica. E é considerar isso que eu estou chamando a atenção que a gente pode trabalhar na questão ambiental. quer dizer, a vida é um processo de diminuição local da entropia e é desequilíbrio. Então, eu não tenho nenhum problema, porque isso não contradiz nada. Em algum lugar do universo, a entropia está aumentando, embora eu consiga, que nas minhas plantinhas ela diminua, e também porque os seres vivos são finitos, eles crescem e morrem um tempo de vida. Então, essa ideia de que a vida é importante, ela deveria aparecer com muito mais impacto nas discussões ambientais e que ela não aparece. As implicações disso são muitas, se eu vou simplificar, depois a gente pode voltar. As implicações disso é que uma floresta é um elemento de estabilidade do sistema. E esse elemento de estabilidade, uma floresta, uma mata, se você quiser que tiver vida, ela está organizadamente, embora não pareça, acumulando uma quantidade grande diminuindo a entropia local e, portanto, aumentando a capacidade de algum dia eu via utilizar. E, portanto, se eu quero captar CO2 da atmosfera, as plantas são o melhor e mais eficiente do sistema. É fácil? Não, não, de jeito nenhum. Tem uma série de problemas, eu estou falando em princípio, mas é possível. É possível. E eu lembro que uma coisa que me surpreende muito é quando a gente olha o efeito da vida sobre o planeta. Quando eu olho a superfície de Marte, é isso que eu vejo. Quer dizer, alguém brincou, mas para que procurar vida em Marte? Eu já sei que não tem. Porque a maneira como o fluxo de vida age, ele traz uma desamodinidade, ele traz uma diversidade, ele traz um crescimento, ele traz uma mudança. Eu ponho aqui, ao lado disso, a vida na Terra. Quer dizer, a superfície da Terra, ela mesma, já é uma expressão do impacto da vida e que esteve aqui presente muito antes de nós. Nós que digo vida humana, a vida enquanto agente sobre o planeta é muito mais antiga. E nós não temos levado, eu vou passar um pouco isso, essa ideia, nós não temos levado isso muito em conta. Ou seja, a preservação do planeta do ponto de vista das mudanças climáticas requer a preservação da vida. Quando a gente fala mesmo no campo das hídricas e etc., eu preciso entender essa questão no ponto de vista do âmbito das interações da vida no planeta. Portanto, uma maneira primeira é plantar, reflorestar, diminuir impacto. Essa primeira maneira foi até objeto de um trabalho grande, não sei se vocês conhecem, do Aziz Jaber, que fez um projeto de plantio em qualquer lugar, no Brasil todo. Não adianta você plantar no seu quintal, isso não pode. Quer dizer, é insuficiente botar uma plantinha no meu jardim, vazinho aqui na janela. Não. Quer dizer, plantar e reflorestar de uma maneira que tem impacto sobre o sistema é uma maneira de preservar a dinâmica do planeta, que a gente não discute quando está lá pensando nas mudanças climáticas. A outra maneira que eu acho que é fantástica é adiar o aumento da entropia. Vai aumentar o aumento da entropia? Bom, eu vou adiar isso. como é que eu faço para adiar isso? Aí eu vou dar um jeito de suspender, de guardar a degradação. Então, são esses dois aspectos que a gente precisaria discutir, embora aqui seja muito inicial essa discussão, para a gente pensar em mudanças climáticas do outro ponto de vista. Não só da energia, do uso, do consumo, mas das formas pelas quais eu consigo olhar o planeta e ver a importância que a vida tem, teve e que ela pode voltar a ter e que a gente, na nossa visão antropocêntrica de ciência, a gente não considera. Eu gosto dessa ideia de forma de guardar a energia do sol, porque o petróleo é isso. O petróleo é uma forma de guardar a energia do sol. O petróleo é vida. O petróleo vem de alguma forma de fósseis em decomposição, fósseis vivos em decomposição que geram petróleo. Então, esse petróleo que a gente extrai hoje é uma forma que está guardada a energia do sol de um tempo muito anterior e por um processo muito longo. Eu acho que vocês conhecem esse quadrinho aqui que eu acho ótimo. Tem vários dele na internet. Se o petróleo vem da decomposição de dinossauros, por exemplo, o plástico vem do petróleo. Então, esses bichinhos aqui que a gente, que as crianças brincam que são feitos de plástico, será que eles não são feitos de dinossauro mesmo? Eu acho que é essa ideia muito legal e ela ressurge de uma maneira. Mas é só piada, porque eu quero lembrar só que a questão é de guardar a energia do sol. Guardar a energia do sol tem várias maneiras, não só essas, de fósseis, etc., mas hoje em dia da agrofloresta. Não está aparecendo aqui? Bom, agrofloresta são formas pelas quais eu cultivo sem desmatar e juntando espécies que uma favorece a outra de forma em que a entropia do sistema ela diminui. Ela não aumenta, claro que ela aumenta no âmbito geral, mas como eu, no tempo, mas eu estou privilegiando as formas pelas quais eu diminuo. E esse West Coast é muito interessante, porque é ele que inventou, no fundo, uma maneira de olhar a natureza que permite isso. E aqui tem, por exemplo, um exemplo de trabalho no sul da Bahia em que, em dez anos, você tinha esta região que virou com agrofloresta, que também produz. Agrofloresta não é só floresta, mas é agrofloresta porque é agricultura, ela pode produzir bens, ela vira uma coisa assim. Então, é o seguinte, gente, eu vou passar bem rápido, depois vocês vão chegar a ficar com bastante dúvida e aí a gente pode conversar. Então, assim, quer dizer, o problema que eu estou chamando a atenção nesse nosso segundo momento é a presença da vida no sistema, no sistema Terra. Primeiro que a vida, como ele está sempre, o sistema está aumentando a entropia, ela é irreversível. E aí nós temos o problema de história mesmo, quer dizer, a história existe, uma história, a história do planeta, a história da vida humana no planeta é mais do que simplesmente a vida dos homens sobre o planeta, mas é o surgimento da história, tem que considerar a história junto com a questão das mudanças climáticas, assim como a natureza é o limite da economia, porque se tem uma visão entrópica, eu não posso usar, 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 gastar, porque eu tenho um limite e esse limite eu posso trabalhar com ele desde que eu entenda ele como um limite de entropia. E a entropia tem um paralelo que eu também não vou poder trabalhar agora, mas fiquem de olho na exergia e na sintropia. Quer dizer, exergia é justamente uma forma de adiar, é como que eu meço esse, entre aspas, esse adiamento. Toda vez que eu faço um adiamento, eu estou investindo energia, eu estou botando energia no sistema para conseguir diminuir o desgaste em termos temporais da entropia. Mas como a gente tem, por exemplo, uma fonte que é o sol e que tem muita energia, não é esse o problema que eu vou, que vai me prejudicar em olhar as mudanças climáticas. E, de novo, a sintropia é a forma pela qual esse adiamento pode me dar bens e suporte no futuro. Então, tá, esses três pontos são fundamentais para a gente discutir a questão das mudanças climáticas. E eu estou falando nesse segundo momento, porque o primeiro a gente olhou a questão clássica, a questão de olhar a substituição, que também é necessária, que também é importante, a substituição das fontes de energia, de uma energia limpa e etc. mas agora estou tentando trazer um outro exemplo, um outro exemplo que é para o outro lado, e é o lado de entender a dinâmica do planeta com a vida dentro dele. Eu deixo aqui uma forma, aliás, eu acho muito legal essa história do surgimento da história, porque vocês estão numa região que eu sempre me pergunto, talvez depois vocês possam me responder. Se eu levo em conta, quando eu olho o ambiente, a história desse ambiente, ele é revelador. Ele é revelador tanto do ponto da vida do ambiente, ele é revelador tanto do ponto de vista das relações, das desigualdades, como da relação do próprio, digamos, da própria constituição desse ambiente. O que me sempre surpreendeu é pensar nessa região de Campos. Campos foi o centro da cana, que Samã, acho que tinha uma usina lá, já teve uma usina muito anterior às outras usinas no país, de extração da cana e etc. Então, é uma região que foi impactada na história dela pela cana. E essa mesma região agora está sob impacto no petróleo. e as perguntas que a gente tem que fazer é como é que a vida mudou nesse lugar. Mas isso é para outras perguntas que vocês vão me responder porque eu não sou dessa região. Eu trago aqui uma... O Goal, o Stephen Goal, é muito interessante o pensamento dele, porque ele diz assim, a gente, que nós somos humanos, a gente acha que nós somos o máximo e que a história toda vai acabar com a gente. Então, nós estamos aqui colocando as mudanças porque nós somos o centro do planeta e tudo jura em torno de nós que nós somos a pressão mais alta da vida que vamos dominar e seres destinados a dominar o planeta. Essa visão, essa visão por trás é que transforma as discussões ambientais em umas discussões muito impactantes do ponto de vista da vida como a gente entende, da vida como a gente pode vir a entender o planeta. Eu vou... Estou olhando aqui o tempo para não passar, já passou, eu sei que nós tivemos um problema no caminho, mas o que eu queria mesmo não era detalhar tanto esses aspectos. Ah, sim, aqui a gente pode discutir, já volto a discutir isso, eu voltava a discutir isso, tem que discutir aqui. Enfim, para a gente entender um olhar sobre essas questões da vida. eu trago isso aqui porque, claro, a primeira coisa que aconteceu na mudança climática, eu estava dando aula e eu tinha que... Estava dando um curso, acho que esse curso foi o curso de pós, no início, eu não sei, que eu falei, bom, e daí? O que a mudança climática tem com a COVID? Não tem nada, poxa, enfim, e tem tudo a ver. e tem tudo a ver exatamente por essa questão de o que é o olhar do ser humano sobre o planeta e como o ser humano desconsidera os elementos e as atitudes e as interferências dele sobre o planeta. Não há algo que discutir agora, eu tenho até um texto, vocês quiserem, mas eu fiquei chocada, porque a gente vai olhando e ver a vida sendo em todos os lugares uma coisa muito importante e se a gente não consegue considerar ela. Bom, então, assim, só para fazer um resumo antes de vocês fazerem um monte de perguntas, quer dizer, eu fiz duas escolhas aqui dentro das questões ambientais, foi difícil fazer essa escolha, talvez tenha outros aspectos que seriam importantes, mas eu quis pegar duas coisas bem diferentes, uma da política de energia, que são necessárias, que é importantíssimo substituir as energias para diminuir o impacto sobre a temperatura. E, por outro lado, um outro aspecto também relacionado ao desenvolvimento e às mudanças climáticas, que é a dinâmica da vida, que é uma forma da gente pensar completamente diferente, que é tentar manter, diminuir a degradação em função das demandas que um desenvolvimento possa ter. Claro que eu poderia discutir, gostaria de discutir aqui o futuro, mas eu já deixo o futuro para vocês pensarem. O futuro, o que nós fazemos, então? Se você é pragmática, dentro das questões ambientais e desenvolvimento, o que nós fazemos? O futuro é incerto, não vai ter uma solução. Eu, por mim, acho que dificilmente as questões climáticas vão ser revertidas dentro do panorama atual. Quem sabe nós precisamos mudar muito profundamente esse panorama. E tem uma coisa que eu deixo também aqui, que é... Esse é um prêmio Nobel de Química, do Paul Krusman, e ele diz o seguinte, a humanidade vai continuar sendo importante força geológica por muitos milênios, talvez por milhões de anos. A humanidade não vai sumir do planeta, em outras palavras. A humanidade vai se transformar, etc., etc., mas vai estar lá. E a gente precisa entender isso e a gente precisa dar um jeito de contribuir. E uma das formas de contribuir é a informação, é o conhecimento. É descortinando aspectos importantes das dinâmicas desses sistemas. E ele diz que é uma tarefa empolgante, mas difícil e assustadora, eu também acho. Ele é o... o prêmio Nobel de Química que acabou, até hoje, está na origem de uma discussão sobre antropoceno, etc., que também não cabe aqui agora. Bom, então, é isso, gente. É o futuro incerto, eu preciso aprender a ter dúvida, eu preciso aprender a imponderabilidade, quer dizer, onde é que está os meus problemas que eu não consigo ver, tem problemas muito maiores do que aqueles que eu consigo ver. e eu gostaria de deixar aqui para vocês o meu e-mail e para vocês fazerem perguntas na medida do possível. Se for o caso, a gente pode até, de vez em quando, marcar uma resposta por WhatsApp ou por... Às vezes, eu respondo, eu recebo umas perguntas que eu não consigo nem explicar, mas a gente faz um mitizinho e resolve elas. Eu só queria lembrar que temos mais uma conferência das mudanças climáticas agora, no início de novembro, no Egito, e está cheia de dúvidas e está cheia de... E essas conferências são um ambiente muito legal para a gente ver as disputas, como que a questão passa longe, muitas vezes, do ambiente e dos modelos econômicos. Eu nunca vi uma dessas cópias que tivesse um banco mundial ou bancos ou agentes financeiros. Não é. E aí acabou-se a cópia que está com essa imagem para a cópia. Enfim, é isso, gente. Espera aí, deixa eu ver o que eu faço para sair aqui, porque eles não me ensinaram, né? Eles me ensinaram. Não, tudo bem, já saí, já tirou da tela já. Como é que eu volto eu para tirar a tela? Você continua na tela, só a apresentação que saiu. É, mas eu não estou me vendo. Mas está aparecendo. Ah, você pode estar, mas eu quero te ver, ué. Espera aí. É isso? É que eu falo. Tá, então... Pronto, cheguei, consegui. Ufa! Ah, agora estou te vendo, Fred. Obrigado, Regina. Então, é só mais uma questãozinha. Quer dizer, eu te desculpa porque ficou muitas ideias juntas. Só que, assim, é mais legal porque é um desafio para vocês. Vocês agora têm a missão de tentar entender alguma coisa de tudo isso e que se não entender tudo também não é. É ficar com algumas dúvidas, com algumas coisas para pensar. É isso que é importante. Não é para entender. É para saber que existem coisas sobre as quais a gente precisa pensar. E eu agradeço você, Fred, por ter colocado aí e eu não entendi nada do chat, mas também você vai me dizer o que tem lá. o que tem lá. O que é o que é o fato? O que é o fato? Daqui a pouco. Então, obrigado, Regina, pela sua fala. Foi muito bacana, muito interessante. Eu, particularmente, sempre tento pensar como que a física pode ajudar a gente a entender a sociedade, as questões do nosso dia a dia, os problemas, enfim, e essa visão aí que você trouxe para a vida e para o petróleo, achei que foi muito legal para a gente iniciar uma discussão. Então, aí vou passar a palavra agora para o professor Vicente, que vai fazer uma breve apresentação também, talvez fazer algumas perguntas também com relação à sua apresentação. E só lembrando aqui o pessoal, para se inscrever no evento, para poder ter missão de certificados, tem um formulário no chat, e também na descrição do vídeo. Aproveitando novamente para convidá-los e convidá-las para fazerem o curso da ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, sobre sustentabilidade e administração pública, e também o curso que vai se iniciar em breve com o professor Vicente, sobre também desenvolvimento socio-oriental. Tá bom? Então, agora o professor Vicente está com a palavra. Obrigado, Vicente. Seja bem-vindo. Primeiro, obrigado, Frederico, pela condução aí da nossa conferência. Parabenizar o professor Maré Regina. Eu batei saudade dos meus professores de Física, lá de Viçosa. Eu tinha um lá que era mais ou menos assim, igual você, várias ideias, e correlacionando, era um grande desafio conseguir entender todas as questões que ele colocava. Muito interessante. É uma boa lembrança, né? E eu fiquei muito... Eu tentei aqui, professora, fazer alguns registros, eu não vou fazer nenhuma apresentação, eu vou fazer alguns comentários, né, de questões aqui que você tocou, que são, assim, bastante impertinentes, e ao longo dos meus comentários, eu vou fazer algumas perguntas, e aí, por favor, anota aí, depois vocês já vão ganhar, já vão receber por conta, porque tem uma série de perguntas aqui, que eu queria que você pudesse fazer, né, colocar a sua visão quanto física, quanto a sua experiência profissional, então isso é muito legal, essa multidisciplinaridade é algo, assim, fantástico, né, quando a gente sabe usar bem isso. Eu acho que a primeira questão, Fred, a professora fez uma... iniciou a apresentação dela falando da questão da física no meio ambiente, né, que ela dá um curso há muitos anos, eu falei, pô, o Frederico vai ter que fazer o mesmo lá no campo de Itaboraí. É, isso aí. Vai ter que se vir aí. Então, já notei aqui, você, eu acho que é muito positivo essas visões, né, que muitas vezes a gente pensa da física daquela coisa dura, difícil, desafiadora, que normalmente no ensino médio do Estado nem tem física, né, professora? Nem tem aqui, não sei, em São Paulo, mas aqui, professor de física, o que é que é física? Então, os nossos alunos aqui do ensino médio passam longe, né? E eu sempre digo, né, eu adoro física, eu adoro matemática, né, não gosto, não sou muito, vamos dizer assim, adepto da química, adepto não, eu não sou muito fã da química, mas a física e matemática, né, e aí alguém vira, nossa, física e matemática, mas eu acho que é muito mais de professor, né, quando ele não sabe transmitir, quando ele não domina o assunto e repete coisas e decorelas, etc., ele acaba não passando, né, a beleza que é uma disciplina como essa, né, e que é tão importante nos dias, é tão presente nos nossos dias, né, então fica aí o desafio para o Fred, também seguindo os passos aí da sua orientadora, isso é muito bacana, você está fazendo, né, criando uma nova, uma nova identidade lá da física no campus Itaboraí, porque você vai ter o desafio aí de trabalhar com a educação de jovens e adultos, né, imagina, hein, e você conseguir, conseguir traduzir e mostrar essa beleza do conteúdo de física, né. Professora, um dos pontos que você colocou aqui é a questão das incertezas, né, e aí a questão da população mundial chegando aí aos 8 bilhões de habitantes, com a terra aí de 4,5 bilhões de anos, né, e é uma pergunta, a primeira pergunta que eu queria deixar para você no final aqui da minha fala, né, na sequência aí com a coordenação do Federico, é responder o seguinte, a capacidade de suporte do nosso planeta, quer dizer, nos padrões atuais a gente não consegue, a conta não fecha, a gente não consegue, né, suportar essa população, no entanto, nós sabemos que o padrão, o modelo de desenvolvimento, o modelo de vida do ser humano, ele é algo assim, se a gente pegar, vou pegar na minha área que é mais fácil, que eu me lembro de cabeça, por exemplo, se você pegar o consumo per capita de água nos Estados Unidos, que é um país rico, é um absurdo comparado, por exemplo, com o Brasil, comparado com outras regiões do mundo, porque, como eles são, tem um poder aquisitivo maior, consomem muita água, consomem muito combustível, grandes caminhonetes, então, é o padrão que lá se estabeleceu com a justificativa de manter o capitalismo, manter os empregos, a produção, então, essa capacidade de suporte do planeta, como que você vê, qual é a sua visão, o que você tem acompanhado, oito bilhões, vamos chegar a oito bilhões, e aí, o que fazemos? Eu já vi alguns filmes, eu gosto muito de filme, eu gosto muito, e aí tem um filme em que o casal só podia ter um filho, não sei se vocês já viram isso, não me lembro o nome do filme, eu estou ruim de guardar nome, mas eu sou muito bom de ver filme, e aí teve uma família que teve, eu acho que meia dúzia de meninas, não sei se vocês viram esse filme, e aí, cada uma, cada uma saia no dia da semana, porque uma era igual a outra, assim, é uma loucura, e a justificativa, quando essas crianças, além da primeira, elas nasciam, eles iam levar para um lugar, congelavam, na verdade, não congelavam, eles colocavam num forno, e desintegravam a criança, para poder não aumentar a população mundial, eu não sei se vocês viram esse filme, mas é um filme até relativamente recente, então, essa capacidade de suporte é algo desafiador, porque com o padrão que o homem vive, é uma coisa, eu diria que insuportável, eu acho que hoje, nós já superamos essa capacidade de suporte, mas eu queria ouvir a sua opinião, não quero também induzir nenhuma resposta. Uma outra coisa bacana que você colocou, é a questão dessa complexidade da física, e muito mais no aspecto da imprevisibilidade, essa imprevisibilidade, ela já é algo concreto, que é já discutido, eu discuto isso, por exemplo, em recursos cítricos, Maria Regina, desculpa, eu chamava de Maria Regina, professora, está bem? Eu gostei tanto da sua apresentação que eu estou te tratando dessa forma, mas com todo respeito. Então, essa questão da imprevisibilidade climática, por exemplo, para quem trabalha com hidrologia, é algo muito presente hoje, porque como é que o hidrólogo, o hidrologista, ele trabalha? Ele pega dados do passado, normalmente, a Organização Mundial de Metrologia orienta aí 30 anos de dados, faz a estatística, tira a média, faz a estatística ali nos eventos de máxima, de mínima, e aí é a partir dessas informações que você instala uma hidrelétrica, constrói ali um sistema de drenagem, constrói as obras hidráulicas, implanta ali uma agricultura, ou seja, é a partir dessas informações. Mas hoje, cada vez mais, a gente observa isso, inclusive nos relatórios do IPCC, a gente não consegue olhar o passado e prever o futuro, porque as mudanças estão muito concretas, muito evidentes. Antigamente, nós tínhamos períodos de verão muito chuvosos, aqui na nossa região é uma loucura. Chega no verão, chove, chega no inverno, chove demais. Então, assim, a coisa está toda louca. Temperaturas mínimas que nunca aconteceram, que aconteciam um, dois dias num ano aqui na região, acontece o mês inteiro. Nós estamos com esse mês de setembro com a chuva, toda hora dando uma pancada de chuva, ou seja, umas coisas muito diferentes. Então, também seria legal você falar um pouquinho disso aí, na sua visão física, como que isso está sendo afetado com todas essas mudanças climáticas que eu estou entendendo que você, desculpem, você tocou um pouco na sua apresentação. Bom, quando a gente fala de modelo de desenvolvimento, também a gente entende, aí falando mais na área rural, que há uma resistência do homem em práticas mais sustentáveis. Você deu um exemplo bacana que eu gosto e trabalho na minha disciplina, que é a água floresta, o SAF, sistemas água florestais, sistema pecuária, floresta, pecuária, floresta, pastagem. Então, você tem vários tipos, vários modelos, que hoje em dia são, vamos dizer assim, defendidos. No entanto, esse modelo, por exemplo, e outros modelos mais sustentáveis, eles são mais presentes na agricultura familiar, que é importante, que é forte, mas não é o principal componente da área rural do nosso país, porque, de fato, o agronegócio é o que domina, são os grandes empreendimentos, os grandes empresários com grandes extensões de terra e que não adotam essas práticas. Então, talvez por isso explique aquele dado que você mostra, onde, na situação global, o país está em quarto lugar, e mais você tem um problema sério de mudança do uso da terra. Em tese, Maria Regina, nós não precisaríamos aumentar, abrir novos espaços de terra na Amazônia ou em qualquer outro lugar do país. Bastaria a gente trabalhar mais na produção por área, na melhoria da produtividade, nos insumos, em práticas mais sustentáveis. Então, hoje, o grande desafio é fazer essa mudança. mas sempre a questão da balança comercial acaba, vamos dizer assim, impondo que esse modelo está certo, que é isso mesmo, mas a gente enquanto Estado, a gente ainda não entendeu um país como o nosso, enorme, enorme, eu conheço a maioria ou pelo menos boa parte dos Estados brasileiros, inclusive, bem, eu diria que até bem a Amazônia, estive lá recentemente, gosto muito de ir lá, eu acho que a gente tem que otimizar melhor os nossos recursos, talvez por isso explique essa questão do quarto lugar, e aí, se você quiser também falar um pouco sobre isso, qual é a sua visão dessa questão do agronegócio, da agricultura familiar, você fica à vontade também, tá? Eu acho que basicamente era isso que eu queria comentar em cima, até eu anotei outras questões aqui, como você colocou, como a vida é considerada as questões ambientais, eu até anotei aqui, tem gente que vê a questão ambiental sem o homem, não tem que ter o homem no meio, não, outros dizem, não, tem que ter o homem, mas ele não pode mexer muito, né, tem visões, eu particularmente tenho uma visão que o homem faz parte desse ambiente, é um componente, mas ele deve utilizar bem esses recursos, né, mas de fato eu concordo com você que essa questão, ela não é debatida, ela não é tratada, nos nossos seminários, eu acho que você traz uma questão importante, eu acho que a gente, enquanto academia, tem que começar a tratar isso também, e aí, como é que é o homem nesse contexto, né, como é que ele pode estar presente, como é que ele pode produzir, talvez numa forma um pouco melhor, menos agressiva, né, não vou nem falar sustentável, menos agressiva, ou preocupado com seus resíduos, né, então são pontos aí que você trouxe e que assim, e que nos ajuda muito a discutir várias questões. Bom, você está falando da questão da mata também, né, eu acabei votando aqui, uma mata, um florestamento, um reflorestamento, Maria Regina é tão caro, Maria Regina, uma hectare, que são 10 mil metros quadrados, né, a gente trabalha um pouco com isso, em uma região de baixada, como é aqui em Campos, ou seja, é mais barato, nós estamos falando de 50 mil reais por hectare, agora imagina reflorestar 50 mil hectares, 10 mil hectares, né, se for, se a gente for para a serra, como o pessoal aqui, o Mário, o Mário lá da Guapiaçu está ouvindo a gente aqui, está aqui, ou pelo menos estava participando, nós chegamos a 150 mil reais por hectare, porque é morro, e aí não dá para ir com máquina, aí você tem que transportar, então assim, a questão do florestamento e reflorestamento é um grande desafio pelo custo, né, o custo é muito alto, né, então daí, né, eu entendo e concordo com você e trabalho nesse sentido, aliás, eu te convido até para plantar uma árvore lá no campo, que é muito grande, nós queremos fazer uma reserva lá de 5 mil metros quadrados, tá, para poder ajudar, não ficar só no discurso, mas a questão é, do uso da mata, da floresta que tem, concordo com você, maior capacidade de capturar o CO2, ele é um desafio pelo custo muito alto, né, então a gente tem esse, essa questão que nós precisamos considerar, tá, e por fim, ficaria por um outro momento, né, você falou da história da região aqui, eu, eu, eu sou nascido aqui na região, na região do Norte Fluminense, aqui na região de Campos, e de fato é assim, algo que incomoda muito, né, a história ainda está presente, tá, Maria Regina, então, os, os senhores de engenhos ainda estão aqui, mesmo sem engenho, tá, os ruralistas dominam a região, dominam, eh, todas as frentes, dominam o comitê de bacia, tá, estou sendo bem honesto, sincero, né, repito isso com maior tranquilidade, faço parte do comitê, é muito difícil, tá, domina as representações das universidades, só para você ter ideia, então, a gente tem aqui um olhar muito, né, segmentado, olhar muito direcionado para as questões ruralistas e não rurais, que são aquelas de grandes extensões de ocupação, uso intensivo do solo, uso intensivo das águas, uso intensivo das vagoas, e isso não mudou, tá, e aí, de fato, você tem razão, né, a energia esteve presente no passado com a questão da cana, está presente com a questão das termoelétricas e das hidrelétricas também, que nós estamos aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul. E aí, concluindo a minha fala, é a questão do campo de Itaboraí, né, o Cici Frederico não fez isso, eu faria agora, te convidar, assim que a gente estiver com o campo funcionando, para nos visitar, fica mais fácil, que aí você pega o avião em São Paulo, desce no Rio, é pertinho de Itaboraí, não tem que se deslocar até Campos, que tem aeroporto, mas o preço da passagem é muito caro quando é de Campos para cá, mas aí em Itaboraí é mais tranquilo, é 50 quilômetros do centro do Rio, para você conhecer o nosso campus, em breve a gente vai estar funcionando fisicamente, presencialmente, está faltando só ligar a energia lá, está dando uma dor de cabeça, mas a gente vai vencer esse desafio, e dizer que o nosso campus está numa região, por que nós escolhemos o tema energias e sustentabilidade, porque nós estamos na região das energias, a questão do gás, o Uber, antigo Comperge, a questão da cadeia produtiva de petróleo, Maricá hoje é o município, se não me engano, que recebe mais royalties do estado do Rio de Janeiro por conta da estação de petróleo do pré-sal, da Bacia de Santos, nós temos aqui todo um sistema, uma cadeia ali na Baía de Guanabara, voltado para essa cadeia produtiva do petróleo, então o campus, ele se insere com essa preocupação de trabalhar com as questões das energias, sustentáveis e não sustentáveis, vamos dizer assim, mas também olhando, discutindo a questão da sustentabilidade, e é muito importante para nós essas duas temáticas ali, que estão ali nos nossos documentos oficiais de criação do campus. Federico e a professora Maria Regina, eu ficaria por aqui, e coloquei alguns pontos aí, algumas perguntas aí, alguns pontos para a professora Maria Regina, se ela puder fazer os seus comentários, tá bom? Muito obrigado aí, parabéns mais uma vez ao Núcleo de Sustentabilidade, à Escola de Formação, pela organização de mais esse seminário, que eu acho que é bem legal, bem bacana, e traz sempre essas novas ideias de pessoas aí competentes, experientes, para a gente poder debater aqui na nossa instituição. Beleza, obrigado, Vicente, pelas suas palavras, pela sua contribuição, antes de passar, acho que vou passar a primeira palavra para a Regina, para ela fazer os comentários em relação às suas questões, e depois eu faço os outros questionamentos que chegaram pelo formulário, está fresquinho aqui o que o Vicente acabou de falar, é só para fazer um comentário o Vicente, que ele me citou, algumas questões do curso da professora Maria Regina eu já incorporo no curso da pós, nesse momento, a gente tem uma pós-graduação, Regina, no campus de Itaboraí, o campus de Itaboraí começou com uma pós-graduação, uma pós-graduação em energias e sustentabilidade, e no momento eu estou atuando junto com o professor Luiz Fernando com o curso de energia solar, então alguns conceitos lá do tópico de meio ambiente estão sendo explorados ali. Então Regina, se quiser falar um pouquinho sobre os comentários e as questões do Vicente, depois eu passo para os outros, está bom? É legal. Então é isso, muito obrigada Vicente pelas suas perguntas, eu já estou um pouco mais, ufa, ainda bem que alguém fez pergunta, ainda bem que tem dúvidas, porque é isso, é umas dúvidas que a gente aprende, a gente pensa mais, a gente incorpora novos olhares. Eu acho que o que você falou, eu não posso, se fosse responder uma a uma, eu acho que talvez a gente precisasse de um pouco mais de tempo, eu acho que a gente pode trazer uma, tentar fazer uma visão mais abrangente. Quando você começou a falar do curso, eu acho que não é esse curso, é qualquer curso, quer dizer, o que nós precisamos é formar gente, o que a gente precisa é educação em ambientes, né? E a gente não tem essa prática, é esse que é o problema, nós estamos, eu pelo menos sou um instituto de física aqui e as pessoas não, tudo bem, elas olham a questão ambiental de uma outra maneira, tem até poluição do ar, tem grupos de estudo isso, mas de uma maneira muito diferente daquela que vocês estão pensando em trabalhar, daquela que talvez seja importante trabalhar. Então, eu acho que, sem dúvida, essas questões que eu estou levantando são questões que têm que ser colocadas num ambiente de formação, e aí quando você, a primeira delas talvez que eu acho que é mais significativa é a questão da capacidade de suporte e essa questão é muito legal porque é um discurso, quando eu digo ideológico, não quer dizer que é uma ideologia, mas é um olhar específico sobre esse assunto, né? Que sustentar, eu preciso sustentar 8 bilhões de humanos hoje, mas nós sustentamos, existe sustentabilidade hoje, existe fome no planeta, existe desigualdade, então nós já não sustentamos. Então, quer dizer, se a gente tem uma capacidade de suporte, nós já passamos dessa capacidade de suporte se você for pensar nesses limites, mas, por outro lado, foi o que eu coloquei logo no início com uma visão de mundo, é a questão da desigualdade, quer dizer, não há como você não levar, não é uma questão paralela a questões ambientais, é uma questão que faz parte das questões ambientais, a questão da desigualdade, mas não é uma desigualdade de renda, é uma desigualdade em vários sentidos, em vários sentidos até que têm a ver com esse modelo de expectativa que nós temos da vida. Quando você fala, você tem aqui, puxa vida, nós temos jovens, e depois eu acho que eu acredito mais nos jovens do que em qualquer outra coisa, que a expectativa de vida deles para um determinado modelo, com determinados valores, é inviável. Ou a gente consegue, através da reflexão, da educação e da ação, porque ações pequenas, locais, não precisa imaginar que nós vamos resolver o problema, nós não vamos resolver o problema, mas a gente pode, em momentos específicos, em situações vendenciais, começar a trazer o problema para eles e para nós mesmos, que nós continuamos com o modelo de desenvolvimento, e um modelo de desenvolvimento que nós não temos capacidade de suportar. e esse modelo de desenvolvimento passa pelas necessidades, entre aspas, da globalização do capitalismo, que tem que expandir, que tem que expandir, e que não necessariamente leva às mesmas condições para as pessoas, nem necessidades. Por que eu preciso trocar o celular a cada dois meses? Por que eu preciso de uma coisa? e você não tira da cabeça de ninguém que o celular é a coisa mais importante da vida? E esse mais importante o que significa? Então, quer dizer, eu acho que tem um acoplamento muito grande entre o modelo de desenvolvimento que a gente gostaria que estivesse existindo, mas que ele não vai mudar. Não vai mudar assim, porque agora não vai ser mais capitalista, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo. Não vai. O que vai mudar é a capacidade que a gente vai ter de transformar as expectativas e de transformar as expectativas num panorama em que dá maior realização para as pessoas. Quer dizer, as pessoas entendendo isso, a gente tem algumas iniciativas sempre muito pequenas, viu, Vicente? Ninguém vai mudar o mundo, mas mudando em pequenos momentos, em pequenos lugares, em pequenos locais, em pequenas circunstâncias, vai abrindo um ponto essa visão mais ampla do que é viver nesse mundo que a gente está vivendo. E esses seus filmes são horrorosos, viu, porque eles trabalham, eles acabam com a gente, não só esse aí, mas uns outros que não precisava, podia ser um pouquinho mais branco. Aliás, esse que você falou aí da limitação demográfica, que é uma questão fundamental, de certa forma, já está acontecendo. Você vai ver na União Europeia o decrescimento populacional já é uma realidade e nem por isso mudaram tantas condições de vida. Então, tem que levar esse argumento. E a China também. A China fez uma limitação que só numa ditadura feroz consegue, é uma criança por família. e agora está cobrando, está sentindo os impactos. Então, a gente tem um ambiente cheio de problemas para discutir isso, exemplos para discutir isso. Ah, eu não sei, eu não tenho a menor pretensão de ter respostas, mas eu tenho pretensão de colocar problema. Porque a gente vê o mesmo, a gente vê em geral que o que realmente resolve são novos pensamentos jovens que se apropriam dessas coisas. E eu acho que vocês, a geração jovem, é que é mais responsável por chegar numa vivência maior. Eu acho que você tem tudo a ver, quando você fala desse modelo de desenvolvimento, porque o modelo está calcado num capitalismo que vai resistir. Que vai resistir porque é poder, que vai resistir porque sempre resistiu. em termos de produção, que vai resistir em termos de ações, que vai resistir de várias maneiras diferentes. E uma... Mas eu acho que aí é que está, a gente tem que começar a entender por onde passa. Por exemplo, a questão da resistência que você falou, do modelo de desenvolvimento, da resistência da produção, do agronegócio, o agronegócio, ele vai, já está muito melhor do que há alguns anos atrás, há dez anos atrás, porque ele já está começando a ver onde que as vantagens ambientais podem lhe dar bens. As vantagens, quer dizer, no fundo, tudo se resume a ele achar que ganha com isso. E eu acho que ganha. e tanto ganha porque agora está em uma mania que surpreende, todas as propagandas, agronegócio, a sigla SG, de sustentabilidade, de energia. O que é isso, meu caro? Isso é a forma de ter acesso aos créditos de carbono. O que é isso? Isso é uma estratégia, crédito de carbono, para mim, é surrealista que alguém aceite isso. É uma estratégia para tentar reverter em dinheiro, em poder, em progresso. Então, eu vou ser contra? Não, eu quero pelo menos. Quer dizer, acho que a gente tem que ganhar perspectiva mais crítica, mas tem que olhar vantagens de processos desse tipo em detrimento a outros que são muito mais nocivos ao ambiente. E eu acho mesmo o que você falou, eu não tenho resposta para isso, eu acho que tudo que a gente pode fazer está muito ligado a essa educação e tem uma coisa que é lidar com o tempo. A gente quer respostas rápidas e as respostas não são rápidas. Os tempos no ambiente, os tempos de crescimento das plantas, o tempo que levou para fazer aquela agrofloresta lá do Erdgoski que muda são dez anos. os tempos que mudam em termos da própria produção mais familiar são muitos anos. Mas o que a gente pode fazer é denunciar e aí sim as condições dessas ações mais locais, mais de ações que estão mais ligadas aos ambientes de produção familiar e etc., que potencializem uma vagarosa mudança. Eu não acredito nada que seja para amanhã. Eu acho que a gente tem que ter uma visão de longo prazo e a gente sabe que os tempos são importantes e que a gente tem que assumir e botar os tempos nisso. Não adianta querer discutir dez anos e você diminuir a temperatura disso. Não, nós temos que colocar tempos reais de transformação do sistema. Eu podia falar mil coisas para você, mas é coisas que eu também não sei. Então, não adianta nem eu trazer muita coisa aqui para você porque eu não sei. Agora, tem uma última coisa só que eu quero falar um pouquinho que é a questão da imprevisibilidade. quer dizer, a imprevisibilidade, ela, alguns, e aí a gente vai, até na fake science vai ter muito disso, a imprevisibilidade não pode ser entendida como se fosse alguma coisa que, ah, eu não sei nada, eu não vou nunca saber, é impossível saber, é impossível eu reconhecer o sistema como funciona, então, eu não vou nem querer saber disso. A imprevisibilidade dentro de um sistema complexo, ela é previsível, quer dizer, ela não é previsível, mas ela tem âmbitos previsíveis, não é? A imprevisibilidade é porque ela vai acontecer aparecendo sobre forma de probabilidade, a imprevisibilidade não me dá um recorte de certeza, mas ela tem uma coisa que é a coisa que o Morvan fala muito que eu custei a entender, que ele diz o seguinte, a gente não vai nunca entender o ambiente como um todo, a gente não existe a possibilidade de conseguir tudo, o todo não existe, o que eu tenho, ele fala de holograma, o que eu tenho algumas aproximações a um holograma, que eu vejo um pedaço, que eu vejo outro, que eu vejo uma dinâmica aqui, que eu vejo outra lá, e que eu vou somando, somando não, mas eu vou incorporando, articulando essas compreensões sobre a nossa maneira de pensar. e tem uma imprevisibilidade, mas é uma imprevisibilidade programática, quer dizer, uma imprevisibilidade bem comportada, que eu tenho que definir os âmbitos dela, que eu não posso aceitar uma medida com certeza se eu não fizer a dúvida nela, mas eu preciso colocar a dúvida nela para ter o espectro de âmbito daquela medida ou daquele parâmetro. A questão do aquecimento, então, é um prato feito, temperatura da terra, ai, gente, eu estou careca de fazer isso no curso, a primeira coisa que você faz para um aluno, é falar, ah, legal, a temperatura da terra está aumentando, como é que esse povo está medindo, como é que mede a temperatura da terra? Todo mundo vai dizer para mim, todo mundo não, mas uma grande parte vai dizer, pega um termômetro, claro, a gente aprende na física que mede a temperatura com o termômetro, e aí você tem uma discussão enorme do que seja o espectro da imprevisibilidade, mas não quer dizer que eu vou aceitar qualquer coisa, não quer dizer que não existam perspectivas, não quer dizer que não esteja esquentando, não quer dizer que a temperatura não está subindo, mas o, então, sempre o jogo é duplo, é o jogo de questionar e de entender o limite, e eu sei, eu sei, imprevisibilidade a gente não sabe nem se vai chover hoje ou amanhã, a meteorologia não consegue nem fazer uma previsão, agora melhorou, já está tendo mais condições, mas é muito difícil fazer previsão em sistema meteorológico. Enfim, eu acho que eu gostei muito das suas perguntas, elas são muito provocadoras, a gente podia discutir muito mais sobre elas, mas eu acho que não é a resposta que importa, é a disposição da gente olhar de uma outra maneira as questões ambientais. Pode ser assim? Pode ser assim? Ótimo, professora, muito obrigado pelas suas observações, acho que foi bem legal o seu retorno. Federico? Deixa eu fazer aqui, então, agora comentários e perguntas do público externo. tem aqui a professora Natália, diretora de ensino em Kissamã, no campus Kissamã, estou falando parabéns pela apresentação, a Lígia, que foi minha colega no mestrado, também falando, Regina, maravilhosa, matando saudades aqui, a Lígia, o que mais aqui? Deixa eu ver aqui umas questões. Então, vamos lá, o professor Scheller, do Instituto Taboraí, do IFN, perguntou qual que é a importância dos oceanos no contexto do aquecimento global e, por consequência, da entropia. O que mais? Tem como negar os impactos ambientais causados pelo homem? Como as pessoas que negam conseguem manter esse discurso? esse daqui do Valdeir. Aqui o Ney Reinaldo está agradecendo pelos conhecimentos. O que mais? É isso, Regina. Então, vamos lá. O Charlie ali é do Valdeir. Bom, legal. Eu acho que... Não sei responder nenhuma delas, mas acho que a gente... É isso mesmo, né? A gente pode ir pensando junto. Então, eu não falei nada da questão dos oceanos e o sentido que os oceanos têm. Afinal de contas, antes da esquadra da Terra é água, o sentido que isso tem na manutenção do equilíbrio do sistema. Estou olhando que o sistema Terra tem uma dinâmica própria e que esses aumentos de degradação ou através da entropia ou se os aumentos de temperatura são regulados, tem processos que regulam o sistema como um todo. E o oceano é uma importante fração dessa regulação. E aí, quer dizer, eu lembro, eu acho que a gente pode aprofundar bastante a questão dos oceanos, não só da poluição, porque hoje em dia está sendo muito mais trabalhada a ideia da poluição do oceano, que é absurda, e como é que ela vai se impor com o desgaste de determinados processos e etc. Mas eu acho que tem uma coisa que também ajuda a gente a pensar, que é a questão do conhecimento. O prêmio Nobel do ano passado, em 2022, de física, foi um sujeito que, um pesquisador, que conseguiu fazer um modelo que acopla ou que percebeu o acoplamento oceano-atmosfera. Então, por que isso é tão importante nessa discussão que se pode fazer do oceano? É porque, em termos de conhecimento, as coisas eram muito separadas. Quer dizer, eu entendo como é que o oceano funciona, como é que a atmosfera, os padrões da atmosfera, a circulação da atmosfera, eu entendo a questão índica, mas eu não tenho articulação desses conhecimentos. E, para a gente trabalhar o oceano, eu tenho que entender um pouquinho qual é a articulação, o que se sabe dessa articulação. E, claro, vocês, mais recentemente, devem ter ouvido falar do, não do oceano, mais dos rios voadores, quer dizer, do movimento da atmosfera, de água da atmosfera, que acompanha movimentos climáticos. Então, dá para perceber que o oceano é uma chave fundamental. Mas a chave para o equilíbrio do sistema, mas a chave não é simplesmente, não é nem pela degradação, nem pelas transformações. Transformações de que tipo? As transformações, muitas vezes, são mais locais do que globais. Quais são as transformações globais? Eu não posso esperar que o mundo vai continuar igual, gente. Não vai. Aquela brincadeira que eu fiz, olha, quando eu falo de vida, as pessoas lembram, olha, meu pobre meu ursinho lá no Polo Norte não vai ter mais. Não vai mesmo. Já teve um monte de outras espécies que sumiram e que depois apareceram outras. Existe uma dinâmica da vida nos oceanos e na Terra que vai compondo um cenário. O que eu preciso entender é que cenário é esse. O que eu preciso entender é como é que eu entro nesse cenário. Nós, com os oito milhões agora, não somos qualquer um. Como é que a gente entra nesse cenário? como é que a gente entra do ponto de vista até tecnológico e de impedir, de certa forma, um aumento da degradação. Eu acho, eu não sei, Xeré, eu teria que me... Eu teria que olhar um pouco melhor, mas tem uma questão legal nos oceanos que é, em relação à entropia, que é a deposição. o CO2, quer dizer, há fluxos que estão sedimentando o CO2 no fundo do oceano. Que isso, no fundo, também é... O fundo do oceano, no fundo. É que isso, no fundo, também é uma maneira de eu entender a entropia, quer dizer, de que transformações estão acontecendo e que transformações podem ser, digamos, temporárias ou entender isso de um ponto de vista mais das várias superfícies do oceano, da maneira como as energias se degradam, mas as energias se transformam e as energias se... Isso eu não sei muito. Eu já li sobre isso, mas eu não saberia te responder. mas acho que é uma questão superimportante para a gente estar trabalhando. E aí, trabalhando no sentido bem positivo do conhecimento mesmo. E, assim, uma coisa que vocês falaram um pouquinho que não vai ter como estender muito é os fake news. Há quem nega, nega tudo. Há quem nega que está aumentando a temperatura, há quem nega que isso não vai fazer diferença nenhuma. Há quem nega que é a espécie humana que está causando. Então, há quem nega que nós temos impacto? Sim, há quem nega. Há quem nega porque os impactos são muito locais e as pessoas tendem a olhar o impacto local como um problema local. Um problema ou de responsabilidade local ou de ação local ou de ação individual. Ah, porque você nunca atou o seu lixo direito as políticas que minimizam os impactos, a maior parte delas são individuais. Elas não são políticas que conseguem olhar a ação coletiva, a ação social. E, portanto, o impacto deixa de ser um problema social mais amplo para ser um problema local, individual. E, quando você restringe isso, é muito fácil de negar. É muito fácil de negar porque você contrapõe o impacto bom com impacto ruim, transformações que foram melhorando o sistema e transformações que foram piorando o sistema. Agora, não é só isso. O fake news está muito forte, muito intenso no negacionismo ambiental. E está nesse negócio que, de certa forma, o Vicente falou também, está em determinados âmbitos que são mais defendidos por grandes empresas. O Aécio, por exemplo, e outras petrolíferas são os primeiros negacionistas. Agora, nos últimos anos, diminuiu, mas são reconhecidas, têm documentos, etc., com negacionismo da indústria petrolífera em relação às mudanças climáticas. É tudo misturado. A gente quer juntar, separar, fazer, não está tão ferrado mesmo. Todos os lados estamos superferrados. E é isso, gente. Acho que a gente precisa fazer muito. A gente precisa ainda conhecer muito, a gente precisa conversar muito e a gente não pode ter só grandes expectativas. A gente tem que ir buscando o pequeno. Onde estão os pequenos passos? E é legal, porque os pequenos passos eles também são bons, eles também trazem compreensão, trazem resultados, e eu acho que é bem legal que a gente invista na formação, invista na educação. É isso. Ok, Regina, muito obrigado pela sua fala, pelas respostas, pelas perguntas, pelas discussões. Nesse momento, é o momento da fala final, você queria falar mais alguma coisa ou encerramos, né? Não temos mais perguntas no momento, e passar para a fala final. Sua despedida. Eu só quero fazer uma rapidíssima parte final, porque a gente já conversou bastante, mas eu queria mais uma vez agradecer, agradecer a oportunidade de colocar essas questões num âmbito diferente, num âmbito mais amplo, e convidar vocês para a gente trabalhar junto, quer dizer, para a gente pensar junto, para a gente apostar em que tem mudanças possíveis, e apostar que a gente precisa estar muito alerta para as conjunções, para todas as dimensões que a gente viu hoje que estão, que permeiam a questão ambiental. Mas vocês passaram na prova, fizeram bastante perguntas. Então, eu agradeço muito mais uma vez, eu agradeço o convite a Itaboraí que eu vou cobrar, eu agradeço a oportunidade de alguém falar para o Fred fazer um curso, que eu também acho que é o que vale, que precisa, e agradeço também a vocês pelo convite para essa discussão. Obrigada, Fred. Obrigado, Regina, Vicente, suas palavras finais, quer falar alguma coisa ou você está aí no conselho? Estou no conselho também, mas eu já fiz a abertura aqui, agradecer a professora Maria Regina, agradecer a Federico pela condução, Maria Regina pela sua brilhante palestra, parabenizar o nosso Valdeir, coordenador do Núcleo de Sustentabilidade, toda a equipe da Associação de Comunicação, fica parecendo que é simples fazer uma transmissão dessa, mas envolve tanta gente, de tantos apoios aí, divulgação, professora, ou seja, toda uma estratégia que nós temos que realizar antes da coisa acontecer, e às vezes não acontece exatamente como a gente gostaria, mas isso faz parte também da nossa vida, então agradecer, e o convite está de pé, vamos tentar, Federico, levá-la no dia da inauguração, se Deus quiser, acho que ainda esse ano vai ser a inauguração, e a gente convidar a professora para estar lá com a gente, quem sabe fazer alguma atividade legal lá, tá bom? Então, obrigado, professora, prazer, muito feliz aí com a sua apresentação. Valeu, Vicente, muito obrigado pelas suas palavras, é isso, gente, foi um prazer, né, participar desse evento, e, mais uma vez, lembrar dos nossos cursos, que continuam o assunto, né, sobre sustentabilidade, desenvolvimento social dental, o curso da ENAP, o curso do IFE, agradecer a escola de formação, da pessoa da Thais, né, que está sempre muito engajada no núcleo de sustentabilidade, e nas proposições de cursos para a nossa constante formação, agradecer todos os componentes do núcleo de sustentabilidade, nosso NUSIF, especial o pessoal da capacitação, né, que proporcionou a realização desse evento, o pessoal da ASCOM, nossa assessoria de comunicações, que faz todo o marketing, né, e as artes da divulgação do evento, design, design e outros. É isso aí, só esqueci de alguém, aí, muito obrigado, obrigado aos presentes, e é isso, gente, até a próxima. E aí, Obrigado.